O meu pai era motorista também, de ônibus. Comecei no ônibus. Assim, a oportunidade que eu tive de trabalhar como cobrador, aí passei para a manobra. Em 2009 eu tive a oportunidade de trabalhar como motorista. Não me adaptei no transporte de passageiros e parti para o transporte de carga. Trabalhei com caminhão três-quartos, toco, truque, bitran, caeta. Aí veio a competição. Em 2014 eu participei pela primeira vez o MMCB, adquiri um pouco de experiência. Aí na competição de 2016 veio com o SDC e aí envolveu alguns países da América Latina e eu tive a oportunidade de ser o campeão. E depois desse prêmio, tudo que eu pensava de parar, foi uma força para continuar na estrada. Eu passei tipo de funcionário até meu próprio caminhão e um divisor de águas, uma mudança radical assim na minha vida, como profissional, financeira. Alguns aprendem a dirigir, mas outros realmente nascem para isso.